...espavorável. Presidente Solidariedade. Presidente Solidariedade encaminha favorável a essa matéria. É uma matéria importante, inclusive, que já existia. Foi matéria que foi incluída aqui numa medida provisória. Vossa Excelência, com muita correção, tirou porque era estranho ao texto. Mas a gente precisa, de fato, votar essa matéria. Na verdade, isso encarece o programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, as empresas que constroem para o programa Minha Casa Minha Vida estão pagando mais impostos do que, por exemplo, empresas que constroem condomínios. Por isso que o Solidariedade é favorável a essa matéria. É importante que a gente vote a urgência e que vote essa matéria para baratear o custo do programa Minha Casa Minha Vida. Obrigado.